Não dá pra te considerar herói desse jeito. Eu vou abrir seus olhos e te mostrar que o único iludido aqui é você. Sakura! Sakura! Você também foi uma vítima das chamas, não foi? Ah, mas você ainda tá aqui, herói. Nevasca de cerejeira! Ai, dessa vez é pra ficar no chão como o cascalho que você... Eu não vou me dar por vencido! Mas é assim, cupido de calor. Não importa quantas vezes você me derrubar, eu sempre vou me levantar. É pelo seu próprio bem. Se quer fazer alguma coisa por mim, pega fogo de uma vez, desgraçado! Para de falar besteiras, cascada e ignorante! Existem chamas que queimam o seu corpo. Mas também há aquelas que iluminam o caminho e também há aquelas que o aquecem. Não existem heróis deste mundo! Eu vou me tornar um herói! Hoje, eu sou o cara que manda a real... Pra princesa iludida! Os poderes das chamas no anime são bonitos demais! O China teve que por um pouco de juízo na cabeça da Capitã! Se curtiram o vídeo ou deixem aquele like de fogo e se inscreva no canal! Muito obrigado por assistirem!